Olá, bem-vindos ao nosso Abrigo no Temporal. O texto da nossa meditação hoje é o Salmo de número 110. Salmo de Davi O Senhor disse ao meu Senhor Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominarás sobre teus inimigos. Com vestes santas, teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas. Teus jovens serão como o alválio ao amanhecer. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita, o Senhor destruirá reis no dia da sua ira. Julgará as nações. Ele as encherá de cadáveres e esmagará os chefes por toda a terra. No caminho beberá água da torrente e prosseguirá de cabeça erguida. Este salmo é muito rico e maravilhoso, porque segundo alguns comentaristas, este salmo é citado de maneira direta ou indireta, pelo menos 27 vezes no Novo Testamento. Somente neste primeiro versículo que nós acabamos de ler, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Somente este verso aparece ali citado nas palavras do próprio Jesus Cristo nos Evangelhos de Mateus, narrado por Mateus, no capítulo 22 e por Marcos, no capítulo 12. Em que o nosso mestre mostra Davi, como Davi o chamou, ele referindo-se a si mesmo como o Messias, como o ungido do Senhor, reconhecendo que este Messias era maior do que o próprio Davi. E é o que nós vemos aqui, porque o salmo, que dá título, aqui é um salmo de Davi, e naquela época não havia ninguém maior do que o próprio Davi. É como se Davi estivesse ouvindo uma conversa do seu Deus, do seu Senhor, e a palavra no texto original é Adonai. Davi disse o Senhor, disse o Senhor, disse Javé ao meu Senhor, como se este Senhor, do próprio rei Davi, fosse ali este ungido, este Messias. Aquele cuja expectativa fez com que todos os salmos, toda a busca por um salvador, por um redentor, e também por um rei que governasse sobre todo Israel, nunca se afastasse desta esperança que é narrada em todos os salmos e em diversos textos também, do Pentateuco e dos profetas. O apóstolo Paulo também se refere a este texto aqui, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele explica o governo e o domínio de Jesus, também referindo-se a Jesus como este Messias esperado. O autor de Hebreus, no primeiro capítulo, também refere-se a este versículo mostrando a superioridade de Jesus sobre os anjos. E também, mais adiante, no capítulo 10 do livro de Hebreus, ele mostra a supremacia de Jesus Cristo como sacerdote, também cumprindo esta vocação messiânica a qual lhe foi dada no seu ministério terreno, concretizada no seu ministério terreno. Portanto, meus irmãos, não resta dúvida que este é um salmo de muita riqueza, poderíamos comentar mais detalhadamente todos estes aspectos. Mas eu quero te chamar a atenção ao que está mais ressaltado aqui. Nós vemos que Davi, ao descrever estes ofícios, estas obras realizadas por este Senhor, que está sentado à direita do seu Senhor, nós percebemos em toda a Bíblia, e muitos teólogos comentam, dando este nome de triplo ofício, que o Messias, esperado pela nação israelita, deveria exercer, que são eles reis, sacerdote e profeta. Neste salmo, nós vemos com muita clareza os ofícios do rei, a partir do versículo 4, nós vemos que este rei é um rei de justiça, no versículo 5, aliás, ele vai exercer justiça e ele virá vitorioso, quando ele surgir na terra, ele será vitorioso, implacável contra os seus adversários. Por outro lado, nos versículos 3 e 4, nós percebemos claramente também este ofício do mesmo Senhor, como um sacerdote. E eu quero te lembrar que o sacerdote era aquele que fazia a mediação espiritual entre o povo e Deus. Arão, lá no Antigo Testamento, era este o primeiro sumo sacerdote de Israel, aquele que era encarregado de apresentar os sacrifícios, e numa forma de representação da redenção, da remissão dos pecados desse povo. Com base nesses dois ofícios, eu quero te lembrar que o nosso Senhor Jesus cumpriu, na sua vida, no seu ministério, tanto o ofício de profeta, quanto de rei, quanto de sacerdote. E o que isso precisa nos lembrar e dizer para nós? Que essas três funções são partes, sim, individuais do ministério de Jesus, que ele vai cumprir ao longo da sua jornada ali pela terra de Israel. Mas mais do que isso, eu quero te lembrar também que esses três ofícios nos remetem a três necessidades que toda a humanidade tem e é resultante do distanciamento. É por isso que Jesus é o nosso mediador. É ele que faz essa ligação entre nós perdidos, pecadores e o nosso Deus. Primeiro, porque nós temos que ser livres da ignorância, da culpa e da opressão e da escravidão do pecado. E é por isso que ele exerce esses três ofícios. Porque a ignorância só é curada através do ofício profético, quando o Senhor nos traz de volta o cumprimento da sua lei. A culpa e a opressão, eles são retirados através do ministério sacerdotal. Como diz Davi aqui, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor de Hebreus vai comentar isso com mais detalhes. Mas nós, de fato, precisamos de alguém que faça por nós o que é impossível que façamos por nossos próprios méritos. E Jesus alcança esse status quando ele intercede por nós e se dá por nós na cruz do Calvário. E por fim, nós precisamos de um rei por causa da escravidão do pecado. Como diz Paulo aos Efésios, antes nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos perdidos. E é por isso que nós temos a necessidade de um rei. Um rei que nos governe e que nos faça seguir seguros pelos domínios do seu reinado, da extensão do seu reino. Minha oração é para que nós possamos hoje entrar pelo trono da graça, este ao qual Jesus está assentado à direita, diante do nosso Deus, com liberdade. Então que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a confiar nos ofícios do Teu Filho Jesus. Que tenhamos essa liberdade de ficarmos livres da nossa ignorância, da culpa que pesa sobre nós, pois Cristo já levou sobre si toda a culpa e toda a opressão. E também da dos nossos pecados, Senhor, que nos assediam. Então, Pai, que o Teu Filho cumpra esses ofícios também na nossa vida diária. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Rei. Que o Senhor te abençoe com a Sua Santa Palavra. Que o Senhor te abençoe com a Sua Santa Palavra.